Vamos lá galera, mais um vídeo de Star Wars Battlefront 2 Multiplayer E estamos jogando aqui o modo Operações Extração Bora! Vou começar como especialista e eu acho que vou tentar fazer uma coisa diferente Tentar já no começo flanquear os caras Más notícias pessoal, acabamos de captar um droide som da Imperial Fomos detectados e precisamos sair daqui Nossa nave de transporte está esperando o local de infração Certifique-se de que esse transporte consiga chegar lá Granada lançada! Que desgraça que aconteceu ali Porra velho, os caras nem vieram ativar aqui o... Transportador avançando para zona de extração Estou lançando uma granada! Retomamos o controle do transportador Que lugar ruim do inferno! Nossa, que lugar ruim do inferno! Nossa, está estranho a ser jogado Transporte o transportador em movimento de novo Torreta automática preparada! Não tem outro jeito! Temos que vencer! Transportador reiniciado! Nossa, estou bugado! Granada lançada! Granada lançada! Granada lançada! Os caras estão tudo ali, mano! Não physio são? Tenha ganho! Mano do Céu! Reagrupar soldados, ficaremos juntos! Correta ligada! Excelente! Temos o controle do carregamento! Granada lançada! Sai, velho! Sai, velho! Boa! Todas as unidades retomem o controle do transportador. Nossa, o cara me matou cego ali. Vou pegar um Guerreiro Hulk, porque o negócio não vai não. Porra, mano! Porra, mano! Vamos lá agora! Nossa! Perdi o Guerreiro Hulk! Bora, galera! Senão não vai nem... Se o Império nos derrotar agora, tudo será perdido. O transportador retomado. Acaminhe. Continua impressionando a frente. Com licença. Tem 6 meses. Não vai nem... O que é isso que o Flak não vai... Não vai nem... Vai para... Nós vamos... Não vamos. Para... Vamos. Não vamos. 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 Vamos, vamos. O carregamento está avançando de novo Avança O carregamento está avançando de novo Nossa, o cara está brincando, Guerreiro Uki O que você vai apanhar desse cara aí? Mano, o cara saiu lá no corpo a corpo Corpo a corpo, maluco, está louco? Tenta flanquear Bom, dá umas flanqueadas nos caras Transporte, correr Viu? Se ficar todo mundo indo na reta, mano Preciso desaparecer Vou lançar uma granada Não, agora é ruim para eu ir, hein? Preciso da minha habilidade aqui Forças inimigas tomaram o controle do carregamento Granada lançada Desapareceu Caraca, era um guerreiro De elite Sendo um guerreiro de Elite agora aparecer no meu caminho tentar empurrar lá deu tempo de fazer o escudo e tô vendo que já era um perder o ano falta uma merrequinha Boa! Nossa, o cara é na minha frente É, não dá pra ganhar todas o cara está aqui, e eu sei que vamos vencer no final na minha frente nossa, já não tô enxergando mais nada Matei 12, 6 assistências, 17 mortes É, eu tô correndo muito, muito afoito pra ação tem que ir com mais... com mais calma Vamos de oficial Agora eu tô usando a carta da torreta melhorada duro de matar e habilidoso Ó, tô jogando por igual tá tudo no level 6 aqui tá no 3, aqui tá no 2 aqui tá no 6 Todas as unidades, chegou o momento do ataque não deixem os rebeldes capturarem o carregamento Ele não pode chegar ao transporte Ele não pode chegar ao transporte Vai, vai, vai Transportador rebelde, a caminho Tem mais deles Granada lançada O progresso dos rebeldes foi interrompido Beleza, agora eu fico de boa que minha torreta tem que dar trabalho pra eles lá Nossa, mano Esse cara só faz isso e é hit kill o... o corpo a corpo dele que raiva Tem que rolar Caraca Caraca Eu tô com a classe errada Eu tô achando que eu tô com o... Toma Eu tava achando que eu tava com o... Oficial, eu tava com o especialista Eita, que vacilo Mas foi da hora Fui lá e dei um socão na nuca Pra prender Instalando a torreta Todas as unidades Transbordador rebelde em deslocamento Esses equipamentos vão cair Pestas Peguei Vai Vos que quem еп gra pueblo perdeu a posse do transportador Como исploration 형 A Caraca, o cara me acertou ainda A torre está pronta Capitão do movimento do transportador rebelde novamente Pelo império, pelo imperador A torre está pronta os que morrerem hoje, morrerão como heróis inimigo avistado a torreta está ativada sai 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 na hora que pus a torreta tenta segurar os caras lá para não passar desse checkpoint carregamento rebelde, movimento de novo vai passar desse checkpoint não velho droga me pegaram por trás vitória nós paramos o transportador, não deixe nenhum rebelde vivo vai passar desse checkpoint ai não os esforços dos rebeldes foram inúteis contra o poderio império e ai esse foi curtinho, 8 eliminação, 5 assistências, 5 mortes caraca, fiquei em sétimo meu time tá bom então é isso ai galera vou ficando por aqui ajude o canal a crescer curta, compartilhe, comente e inscreva-se fui